Quem aí gosta de vídeo de comprinhas? Então vem comigo que hoje tem. Oi meus amores, como vocês sabem, todo mês eu tenho um voucher na minha parceira maravilhosa que é a Amaro, onde eu posso escolher ali alguns looks, itens de casa, de decoração, de cuidados pessoais, porque afinal de contas a Amaro tem de tudo. Tô super feliz inclusive com essa parceria. Eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas de moda, quais foram os looks lindos que eu escolhi na Amaro este mês. Inclusive a maioria das peças eu cheguei a mostrar pra vocês no nosso vídeo de provador, é um vídeo que eu gosto também de fazer mensalmente, onde eu escolho algumas novidades da marca, da Amaro. Opa, teve uma invasão aqui, catirídia. É um vídeo onde eu gosto de mostrar pra vocês as novidades da marca, experimentar, mostrar os detalhes de modelagem, de tecido, pra vocês poderem comprar com mais segurança. E é claro que eu não resisto, né, e acabo escolhendo umas peças pra mim, ainda bem que eu tenho um voucherzinho ali pra me ajudar. Mas ao longo do mês, como eu já disse também pra vocês, eu entro todos os dias ali em novidades, porque sempre tem muita coisa legal, e aí acabo escolhendo algumas outras peças também. E nesse vídeo aqui eu mostro pra vocês quais foram as minhas últimas compras na Amaro durante aí o mês todo. Lembrando que vocês que são minhas seguidoras também têm presente da Amaro, tá bom? É só usar o cupom DEUSACONSTANZE se for sua primeira comprinha na loja, e você tem 20% de desconto. Então é aquele momento pra você aproveitar e se viciar no site, viu? Vou avisando, porque o site é tão maravilhoso, é tão fácil de usar. Se chega, a gente não gosta tanto, ou experimentou e não ficou tão bom, é super fácil fazer a troca, super simples, super rápido, não tem custo, e a gente pode trocar ali, mudar de ideia em até 60 dias. Então é simplesmente sensacional. Lembrando também que eu vou deixar todos os links de todos os itens que eu mostrar pra vocês nesse vídeo aqui embaixo, tá bom? No box de informação e no primeiro comentário fixado, inclusive o link de novidades, que é aquele link que eu sempre dou uma olhadinha diariamente ali pra passar o tempo, sabe? Dar uma olhadinha nas novidades. E vocês podem me ajudar comprando através dos meus links. Então dá aquela forcinha aqui pra sua amiga que tá te ajudando, mostrando aí os detalhes das roupas, contando as novidades, as tendências. É só você comprar pelo meu link pra marca poder ver quantas pessoas eu impacto, tá bom? Agora vamos falar dos looks. Esse primeiro look que eu tô mostrando pra vocês aí é um moletom, né? Um conjunto de moletom, mas na verdade as peças são vendidas separadamente, tá bom? Eu comprei já pensando em fazer um conjuntinho mesmo, as duas peças, porque esse tipo de shape, né, do moletom tá super em alta. Justamente pela fase que a gente tá vivendo, né, recentemente. Não preciso ficar falando sobre isso, porque vocês estão tão cientes quanto eu de tudo que a gente tem passado. Mas a gente tem buscado muito conforto, né, nas nossas produções. E essa modelagem do moletom em si realmente caiu no nosso gosto. E é super legal a gente ter conjuntos bacanas, na minha opinião, é claro, pra gente poder passar um dia tanto em casa, né, trabalhando ali do home office, na correria, cuidando dos filhos, indo buscar, indo levar, se precisa dar uma saídinha rápida, né, não sei onde você tá morando aí, se as atividades, se as escolas já estão voltando devagarzinho, mas às vezes a gente precisa dar uma saída rápida. É legal a gente já estar bem vestida, né, mesmo que com conforto. Então eu acho que a opção do moletom é simplesmente sensacional. E esse conjuntinho, vamos colocar assim, as peças mais uma vez, tá, gente, são vendidas separadamente. São de plush, um tecido muito confortável, muito gostoso, principalmente agora nesse climinha que a gente tá vivendo. Hoje aqui em São Paulo tá super frio, super nublado, nem sei como é que tá atando aí essa luz. Espero que esteja boa. Mas hoje o climinha aqui tá super frio, tá super nubladinho, assim, tá um dia cinza, sabe? Bem de outono mesmo, começando o inverno. Então é legal a gente ter esse tipo de peça um pouquinho mais confortável no sentido terme. É um plush, mas é um plush mais fininho, mais leve. Fica muito lindo e muito confortável. Essa blusa, pra vocês terem uma ideia aí que eu tô mostrando um pouco mais no detalhe, tem duas formas de você usar. Assim, soltinha, né, fica um conjuntinho super descolado e confortável. Ou até ela presa, assim, embaixo do sutiã. E eu gosto bastante, porque dá uma alongada no nosso corpo, uma modernizada no visual. Rolaria super colocar com blazer, né, deixar essa faixinha aí, esse pedacinho de pele aparente com um blazer por cima. Fica muito moderno. Eu adoro esse tipo de visual. Eu tô usando o tamanho M da blusa, porque eu quis mesmo um shapezinho mais soltinho. E, na verdade, gente, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tô passando por um processo aí de vida, assim, bem transformador, né? Tô tentando acordar mais cedo, malhando todos os dias. Justamente pra cuidar mesmo do meu corpo, da minha disposição, pra eu ter mais tempo, pra eu ter mais energia, pra eu poder fazer as coisas, ficar com a minha família e me sentir melhor também. Então, consequentemente, eu também estou dando uma emagrecidinha. Nada que seja, assim, algo imprescindível pra mim, mas que, com certeza, junto com uma vida mais saudável, tá vindo também esse, entre aspas, benefício de ter o corpo aí um pouquinho mais esbelto. Então, eu tô super feliz. E até quero comentar sobre isso na calça. A calça, quando eu fiz, né, a escolha, a opção no site, eu acabei pedindo tamanho G, porque eu queria que ficasse bem soltinho no corpo. E eu fiquei com medo de pegar o M, e porque eu tenho muito bumbum, muita coxa, a calça ficasse muito justinha, pegando, ou que o gancho não fosse tão longo, porque eu não gosto de mostrar o umbigo. Já falei aqui também que eu tenho estria na barriga, que eu tenho estria no umbigo, então é uma parte do meu corpo que eu não gosto de mostrar. O máximo que eu faço ali é mostrar aquela faixinha na altura do estômago, né, que é uma parte que eu tenho a barriga um pouco mais sem marcas, né, sem as marcas da gravidez. Então, eu acabo gostando de calças bem altas. E por isso eu peguei o tamanho G. Mas eu acho que o tamanho M também teria ficado muito bom. Sorte que a calça tem esse cordão aí, então a gente consegue dar uma ajustada, mesmo estando aí com um tamanho um pouco maior do que eu deveria, eu consegui ajustar super bem. E a calça ficou tão confortável que eu acho que eu nem vou trocar. Só sei, gente, que eu estou apaixonada por esse conjunto. A cor dele, esse tom de azul, tá muito lindo. Tá um azul leve, assim, um azul mais clarinho, né, meio pastel. Super fofo, super aconchegante. E como eu disse, rola tanto pra usar em casa, né, no dia a dia, pra gente se sentir mais arrumadinha, mais bonitinha, com os acessórios, assim como eu estou usando. Ou colocar um blazer por cima e ficar com um visual mais moderno. Eu adoro fazer esse truque e acho que vale super a pena a gente investir nesses conjuntos de moletom, principalmente se a gente quer aí brincar e ter peças versáteis. Então, pra mim, foram ótimos investimentos essas duas peças. Passando pro próximo look, eu vou primeiro falar desse top verde maravilhoso. Gente, o que é a cor verde na minha vida? Vocês notam, né? Eu amo muito, muito, muito. Verde é uma cor que traz uma mensagem muito gostosa, na minha opinião. Uma mensagem de sabedoria, de aconchego, de natureza, de experiência. Então, eu gosto muito do verde. É uma cor que traz boas sensações. E peças, roupas num tom de verde, eu amo muito também. Vários tons de verde. Esse tá um tom bem fechado, bem invernal, apesar de ser um tecido mais levinho, né? É um top também, cropped. Que eu amei, inclusive, essa modelagem, né? De ter decote mais quadrado e esse drapeado na frente. Esse detalhe, assim, com as duas cordinhas, trazendo esse drapeado. Fica lindo com esse detalhezinho amarradinho aí na altura da cintura. Eu gosto bastante. Eu cheguei a mostrar essa peça pra vocês no provador, inclusive. E me apaixonei. É uma peça mais alongada, não é um cropped super curtinho. Eu comprei o tamanho M, então eu achei que ficou perfeito. Eu adorei também o fato dele ter lastex nas costas. Então, ele é super fácil de colocar e de tirar. E, ao mesmo tempo, fica ajustadinho no corpo, sabe? Fica com um caimento maravilhoso. Esse drapeado que tem na frente, ele traz um pouquinho mais de volume ali pra região do seio. Mas, em compensação, esse detalhe do decote bem quadrado ajuda a tirar essa impressão de volume do colo. Então, eu acho que uma coisa compensa a outra. Outro detalhe também é a manga bufante. Que, pelo tecido ter esse caimento, não fica uma manga bufante volumosa. Então, a gente consegue dar uma disfarçadinha no volume ali do braço, né? Quem não gosta do volume do braço, eu mesma tô tentando perder. Mas, braço, misericórdia. O negócio difícil, né? Da gente perder. Enfim, eu gosto, então, de cobrir essa região e esse tipo de manga é maravilhoso. É mais compridinho, né? Então, não marca a região. Esse tecido, especialmente, deixou a manga com um caimento muito maravilhoso, que não cria volume. Então, achei essa blusa simplesmente sensacional. E ela também vai super bem com outras jaquetas por cima. Se a gente precisar fazer uma sobreposição agora no inverno. Colocar uma jaquetinha puffer ou uma jaqueta jeans, um blazer, também vai ficar maravilhoso. E aqui no vídeo eu combinei com uma calça jeans, que eu também mostrei no provador. Gente, no provador eu cheguei a experimentar o tamanho 40 dessa calça. Mas ela é uma calça daquele jeans puro, sabe? Não tem lycra nenhuma. Então, eu vi que, mesmo depois, assim, durante o provador, ele já deu uma laceadinha no corpo. Como eu tô, né, nesse processo aí de uma alimentação mais saudável, praticando exercícios. Eu sei que eu vou perder mais um pouquinho de peso. Então, eu quis trocar. Comprei uma 38, que já chegou em casa. Então, aqui nesse vídeo de comprinhas, eu estou usando o tamanho 38 da calça. Mas por quê, né? Um jeans reto, com uma cintura bem alta. Com jeans que vai dar uma laceada conforme eu for usando aí ao longo do dia. Então, eu achei que a modelagem no 38 ficou melhor pra mim do que a 40. A 40, no final do dia, já ia ficar parecendo meio larga, assim, meio grande. Então, eu preferi trocar. E ainda falando da modelagem, né? Eu amo essa modelagem mais reta. Essas calças mais retas, que estão super em alta agora. Depois da gente ter usado tanto o modelo mais cenoura, né? Com a barra mais ajustada, modelo bag. Fica lindo. Continuo amando esses modelos. Eles continuam em alta. Mas vocês se preparem, porque a calça reta vai voltar, assim, com força total. Então, vale super a pena investir nesse modelo. Principalmente com essa lavagem maravilhosa. Jeans, assim, mais crua. Eu sinto nela até um perfuminho vintage. E outro detalhe que eu gostei muito nela é que ela tem essa barra mais curta. Ela é mais cropped. Então, eu consigo usar com vários tipos de calçado. Tanto uma botinha, assim, como eu tô usando. Como um salto mais alto, uma flat, um tenizinho. Fica uma graça. E falando em botinha. Essa botinha eu também mostrei pra vocês no provador. É uma botinha preta, de cano curto. Com um salto flare. Ela é de uma espécie de camorcinha. Infelizmente, a última vez que eu olhei no site, esse modelo estava esgotado. Mas, tem uma muito parecida. Muito parecida, gente. Eu não sei, na verdade, qual que é a diferença. Porque ela também é de camorcinha. Talvez um pouco o salto, assim, seja um detalhe diferente da que tá disponível agora no site. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Se tiver o link dessa de salto mais flare disponível também, eu vou deixar junto aqui nos links pra vocês. Porque, às vezes, rola de acontecer alguma devolução, né? Ou, às vezes, chega na casa de alguém. A pessoa não gosta pessoalmente. Ou não serve. E a pessoa acaba devolvendo. Então, pode ser que tenha aí um ou outro par disponível quando este vídeo for ao ar. E aí, se tiver, eu coloco o link aqui embaixo pra vocês. Agora, bora pra próxima peça. Bom, continuei com a mesma calça, mesma bota. Porque elas são muito maravilhosas. E realmente combinam com tudo. Pra mostrar pra vocês esta blusinha azul. Gente, a minha paixão por essa peça, assim, foi algo simplesmente sem limites. Quem assistiu o vídeo do Provador viu que eu fiquei encantada com esse tom de azul. Inclusive, acho que foi até por isso que eu acabei investindo no conjunto de moletom que eu mostrei agora no comecinho do vídeo. É um tom de azul muito bonito. Que eu acho que fica bem, assim, pra maioria das pessoas. Porque ele tem um tom que, ao mesmo tempo que é alegre, é um tom confortável. É um tom chique, sabe? Elegante. É um tom discreto. Então, eu acho que vai super bem. E essa blusa, eu tô usando ela de calça jeans aqui na imagem pra vocês verem. Mas, já imaginaram ela com uma calça de afaiataria? Fala se ela não é perfeita pra gente trabalhar, pra gente usar no dia a dia que seja. É uma blusa com uma modelagem muito linda. Eu amei esse detalhe na manga. Com essa espécie de babadinho. Essa manga um pouquinho mais alongada. Que, de novo, ajuda a disfarçar ali a gordurinha do braço, né? E esse detalhe babadinho na barra da manga. Ajuda também a dar a impressão que o nosso braço é mais fino. Vai por mim. Essa modelagem tá maravilhosa. Essa golinha careca, bem alta, assim. Ajuda super. A gente ia ficar confortável no dia a dia. Então, a gente consegue colocar ali uns colares pra enfeitar. Fica linda, né? E, como eu disse, na minha opinião, é uma blusa perfeita. Agora, um pouquinho antes de começar a gravar o vídeo, eu entrei no site pra dar uma olhada como que tava a disponibilidade dessa blusa. E só tinha, acho que, no tamanho G e GG. Mas eu estou usando o tamanho M. E eu acho que, talvez, o tamanho G, assim, não seja tão grande, tá? De repente, se você usaria o tamanho M, talvez valha a pena você investir aí no tamanho G, porque ela fica bonita, assim, mais soltinha. Eu até tinha pensado em trocar pelo tamanho P pra ficar mais certinha ainda no corpo. Mas ela, infelizmente, acabou os tamanhos menores muito rápido. Então, acho que, se você, talvez, veste um M, vale a pena você investir no G, porque ela vai ficar mais soltinha, assim, mais ou menos igual tá pra mim. E vai ficar ok. Próxima peça que eu investi foi esse blazer. Que blazer perfeito! A modelagem dele tá simplesmente maravilhosa, mais alongada. Eu amo a alfaiataria da Amaro. Eles realmente conseguem trazer uma modelagem muito moderna e, ao mesmo tempo, muito bonita. Que se encaixa super bem, com acabamento maravilhoso e um preço, na minha opinião, muito acessível. Então, esse blazer tá simplesmente perfeito. Inclusive, todas as vezes que eu usei ele, eu recebi muitos elogios e muita gente perguntou de onde ele era. Que realmente é um blazer, acho que, bem chave, assim, sabe, pra todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, já usei ele com bermudinha jeans. Já usei ele com vestido. Já usei ele com calça jeans. Já usei ele com calça de alfaiataria. Então, ele realmente é uma peça chave. Uma peça maravilhosa pra gente ter no armário. Inclusive, nessa cor, nesse tom meio caramelo, assim, meio beige. Que está muito em alta, né? A gente tem visto aí que os tons terrosos estão predominantes. E, realmente, vale a pena a gente investir numa peça assim. Vai por mim que você vai usar muito. Seja com camisa, com camiseta e uma calça jeans. Com vestidinho. Agora no inverno, depois no verão. É um blazer pra vida toda. Eu amei essa modelagem dele mais quadradona. Esse shape mais moderno com um botão só. Tô apaixonada. Esse blazer tá tudo. Sério, gente. Vale a pena vocês investirem nessa peça. E falando em peça que vale a pena investir. Gente, o que é esta camisa branca? Pelo amor de Deus. Sério, eu acho que eu sou viciada em camisa branca. Vocês sabem. Praticamente quase todo vídeo de comprinha eu tenho uma modelagem diferente de camisa branca. Mês passado foi aquela oversized, cumpridona. E esse mês tá sendo essa. Eu cheguei a mostrar ela no provador também. Que a gente fez no... Que eu fiz no finalzinho do mês. Que eu fiz uns dias atrás. Mas eu estava usando no provador o tamanho M. Que já ficou maravilhosa pra mim. Na minha opinião ficou perfeita. Mas eu senti que o tamanho P talvez fosse vestir melhor. E acabei comprando o tamanho P, né? Troquei, fiz uma troca. E o tamanho P, na minha opinião, ficou mais lindo ainda. Porque ressaltou mais a modelagem dessa camisa que está apenas espetacular. Olhem só. Vou começar falando desses botões. Os botões não são aparentes. Esse tecido que cobre os botões. Então deixa o visual mais limpo. Deixa o visual mais elegante. A modelagem dela, a manga, podem ver como o ombro tá certinho no lugar. E a manga desce justinha. E daí da manga justinha, como se ela fosse curta, cresce a manga bufante na segunda parte inferior do braço. Gente, isso cria um efeito tão maravilhoso. Olhem isso. Inclusive, olhem esse look inteiro que eu tô usando com essa calça de afaiataria perfeita. Parece que eu sou proprietária, empresária, milionária. Porque é isso, sabe? É uma camisa com uma modelagem diferente, moderna e maravilhosa pra realmente engrandecer os seus looks aí. Se você trabalha fora ou se você simplesmente quer se vestir bem em casa, no home office, pra trazer aí a sua parte superior, a sua parte de cima com uma mensagem bem elegante, essa camisa é perfeita. Pode investir que vai valer a pena. E falando, né, de modelagem perfeita, minha próxima comprinha foi essa calça social, essa calça de afaiataria, que eu também amei. Ela parece que é de uma lãzinha, assim, meio batida, mas ela tem essa estampinha chevron. É uma estampa super elegante. A modelagem também está muito maravilhosa. Ela tem o passante, né, do cinto um pouco deslocado, então tá um pouco mais pra baixo do que seria. O que deixa a calça com um arzinho meio clochar, né, porque daí a gente acaba ajustando o cinto e fica esse babadinho aí em cima na calça. O que deixa também a peça muito moderna. É como se fosse uma alfaiataria atualizada, uma calça de alfaiataria atualizada. Perfeita pra gente usar no inverno, principalmente por causa dessa estampa. Gente, essa estampa tá um luxo. Perfeita. A calça já vem com esse cinto, muito maravilhoso. Tem um bolso e o comprimento dela também é um pouquinho mais curtinho, o que me agrada muito, porque como eu disse pra vocês, eu posso usar assim de botinha, como eu tô agora. Ou até com um outro tipo de sapato, com um saltinho mais baixo, uma flat. Eu consigo usar aí num dia que não tá tão quente, não tá tão frio, né, com um sapatinho aberto. Com um mocassin. Gente, os mocassins estão super em alta, então essa calça com mocassin ficaria o cúmulo da elegância, super chique. Traz também, né, ali uma mensagem do armário masculino, totalmente atualizado, então eu gosto bastante. Fique encantada. Essa calça eu tô usando no tamanho 40, eu mantive, né, o tamanho 40 que eu provei no vídeo de provador. Amei. Achei que ficou muito certinho no quadril, né, nas coxas principalmente. Então eu achei que valia a pena eu investir no 40 mesmo. E mesmo se eu perder uns quilinhos aí, é uma modelagem que fica bonita, soltinha, sabe? Então, sério, essa calça tá à perfeição divina. E agora, a última peça desse vídeo de comprinhas é este tricô maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada nesse tricô. Tanto que eu fiquei até com ele pra poder fazer o vídeo pra vocês. Primeiro porque eu sou a louca do tricô branco. Vocês sabem que, eu já falei várias vezes aqui, eu amo look branco, peças brancas, principalmente próximo ao meu rosto. Porque o branco, ele traz uma mensagem de mais elegância, de mais refinamento. Principalmente porque é uma cor, né, difícil da gente manter limpa. Meio que o nosso subconsciente fica assim, nossa, como ela tá usando branquinho, tá limpinha, tá organizadinha. Traz essa mensagem, sabe? Então, é uma cor que eu gosto muito de investir. Boa parte, sei lá, quase um terço do meu armário é composto de peças brancas. Porque eu gosto tanto pra linkar todas as outras peças que eu tenho, né, conectar os looks. Gosto muito de peças brancas na parte de cima. Como pra fazer um look total white, que eu já falei várias vezes pra vocês, que eu acho super elegante. E eu gosto dessa mensagem da elegância. Esse tricô especial, ele tem essa modelagem, eu tô usando tamanho M. E ele tem essa modelagem um pouco mais feminina, um pouco mais romântica, né, com esses detalhes dos pomponzinhos. É uma modelagem muito fofa. E eu gosto dessa sensação tridimensional. Das bolinhas estarem saindo da peça, acho que dá um toque muito charmoso, dá também um toque de aconchego e chama atenção pra peça em si. É legal o nosso look ter uma peça assim, sabe? Uma peça pra se sobressair às outras. Então, eu achei esse tricô simplesmente maravilhoso. Apesar de branco, super neutro, de combinar com tudo que eu tenho no meu guarda-roupa. Ele tem esse detalhe aí dos pomponzinhos, das bolinhas que dão um toque feminino, um toque romântico. Mas, ao mesmo tempo, também um toque muito elegante, sabe? Pela cor. Bom, gente. Essas foram as minhas comprinhas deste mês, né? As minhas escolhas na Amaro. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilha esse vídeo com a sua amiga. Se for investir em alguma peça que eu mostrei aqui, lembra de usar os meus links, tá bom? Que estão aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado. Eu vou ficar super feliz de contar com a sua companhia aqui. Então, se você ainda não é inscrita no canal, aproveita pra se inscrever. Toda semana a gente tem vídeo aqui no canal. Antes eram as terças e quintas. Agora eu estou cogitando que a gente mude para as quintas e domingo. Aproveita se você já é seguidora aqui do canal ou se você está se tornando seguidora do canal agora. Comenta aqui embaixo o que vocês acham da gente mudar a programação pra quinta e domingo. Eu acho que vai ser bem legal, assim, porque domingão às vezes a gente não tem muita coisa legal na TV pra assistir. Quem sabe eu posso fazer companhia pra você e você começar uma semana maravilhosa, né? Comenta aqui embaixo pra mim que eu vou amar saber a sua opinião. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.